Após ter sido abalada pela pior crise financeira desde a inauguração, em 2008, a Fundação Iberê Camargo já está dando sinais de recuperação e se abrindo a novas linguagens e novos públicos. O responsável por essa fase produtiva da Fundação é Bernardo José de Souza, anunciado em março deste ano como curador residente e agora diretor artístico. Bernardo José de Souza é o nosso entrevistado de hoje. E o Frente a Frente está começando. Como entrevistadores do Frente a Frente de hoje, contamos com Ana Albani de Carvalho, professora de História da Arte e pesquisadora do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Léo Felipe, jornalista, mestre em artes visuais e diretor artístico da Fundação Ecarta. E Luciano Alfonso, jornalista e doutor em comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nosso colega da TVE. Sejam bem-vindos todos. Bernardo José de Souza é curador, professor e crítico de arte. Foi coordenador de cinema, vídeo e fotografia da Secretaria da Cultura de Porto Alegre entre os anos 2005 e 2013 e curador do espaço na 9ª Bienal do Mercosul, realizada em Porto Alegre em 2013. É graduado em comunicação social pela PUC e especialista em fotografia e moda pela Universidade de Londres. Bernardo, tu estavas radicado no Rio de Janeiro. O que te motivou a voltar para o Rio Grande do Sul e enfrentar esse desafio de reestruturar a Fundação Iberê Camargo, mesmo sabendo que as verbas para a cultura sempre são escassas e custam a chegar? Seja bem-vindo. Obrigado. Pois o que me motivou foi justamente o convite que veio de maneira intempestiva. No final do ano passado, eu fui procurado pelo Justo Verlang, que justamente se dispôs a assumir o posto de diretor-presidente da Fundação no seu momento mais difícil, na sua quadra mais difícil desde a abertura. Naquele período, entre novembro e dezembro, conversamos bastante acerca do futuro dessa instituição e, por fim, em torno de janeiro, fevereiro, me foi solicitado que elaborasse um projeto de futuro para essa instituição. Eu, como gaúcho e como morador de Porto Alegre por muitos anos, acompanhei todo o processo de construção desse espaço. E, ao ficar sabendo, ainda que a distância das dificuldades que a Fundação vinha atravessando, muito me preocupei e, mais uma vez, me pus a pensar o que poderia ser feito dentro daquela instituição. E, claro, um desafio gigantesco. O ano foi difícil não apenas para a Fundação Iberê Camargo, para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, para o mundo, mas as potencialidades são muitas. Aquele espaço tem uma carga, tem uma história, não apenas a história do Iberê, a história do CISA, e Porto Alegre vem se ressentindo de uma vida cultural mais apagada, com maior dificuldade de se articular com questões que me parecem fundamentais e com agentes culturais que me parecem fundamentais para dinamizar a vida da cidade. Não é novidade para ninguém que há um certo êxodo de artistas e de mentes criativas, não apenas na cidade e no Estado. Então, é isso, abraçar o desafio. É verdade. Antes de passar para os nossos colegas, só para deixar claro para o nosso público, curador residente, o que quer dizer esta função? Pois, olha, eu acho que esse, bom, terminologias, nomes, nomenclaturas estão aí para serem discutidas, revistas, enfim, mas esse título de curador residente, ele vem sinalizar a presença de um curador na instituição. Não havia até então. Havia um superintendente que se ocupava de pensar a programação ao lado de um colegiado, de um grupo de curadores convidados a opinar, a sugerir, a pautar. Então, acho que o curador residente sinaliza a presença de alguém que se ocupa dessa atividade. Especificamente dedicado a isso. É, e vivendo aqui, vivendo dentro da instituição, acompanhando o dia a dia da instituição. E essa passagem, evolução para o diretor artístico, não é exatamente uma mudança de título, é simplesmente sinalizar que esse curador que reside é um curador que se ocupa de pensar uma série de outras coisas para além da curadoria específica de mostras. E com que áreas você está estabelecendo esse diálogo? Porque a fundação estava sempre muito voltada para as artes visuais, né? E você está, desde que chegaste, abrindo esse leque. Então, assim, com que áreas você está estabelecendo esse diálogo e de que maneira, né? Pensando de que forma? Pois são muitas, né? Bom, a arte contemporânea tem essa qualidade, a rigor inexiste se não em contato, articulada com outros campos do conhecimento. Então, me parecia fundamental que essa instituição também estivesse aberta e conversasse com outras manifestações artísticas, com o cinema, com a literatura, com a música, com a performance, mas justamente também com outras disciplinas. A rigor, nós estamos tentando cobrir o maior número possível de manifestações culturais e artísticas. A ideia, e o que eu venho dizendo e estava no meu projeto, é que a fundação pudesse, possa se transformar em uma espécie de centro gravitacional para onde convergem os mais variados públicos, inteligências, interesses e manifestações culturais. Então, a programação anda bastante diversificada e a ideia é que ela vá sendo ampliada aos poucos. E tu acha que isso está sendo bem recebido, digamos, por essas outras áreas? Como é que está funcionando isso? Eu acho que sim. Eu acho que tem coisas interessantes nesse novo processo, né? Acho que a preocupação com o eventual fim da instituição acabou fazendo com que a população em geral tivesse uma grande curiosidade em saber, afinal de contas, o que estava se passando lá e o que vai se passar lá, né? Então, ela segue abrindo apenas dois dias por semana, mas o afluxo de pessoas é gigantesco. Tem oscilado entre 700, 1.000, 1.200 pessoas por dia, números que se assemelham àqueles do ano de abertura da instituição. Mas já é uma melhora porque as pessoas passavam por ali, o museu não abria, depois abriu um dia só, né? Já estamos com dois dias, que já é uma grande melhora. As pessoas têm saudades, na verdade, as pessoas têm vontade de conviver com o museu, né? Aquele local ali virou também um ponto de convivência dos porto-alegrenses. E de quem vem de fora também, né? É, ele sempre foi um marco, né? Desde que surgiu nas margens do Guaíba, ele acabou se convertendo num certo sinal de adiornamento cultural, do ingresso definitivo no novo milênio de Porto Alegre, deixando para trás o provincianismo, né? Então, quer dizer, acho que a fachada enegrecida e a preocupação um pouco sinalizavam, era mais um dado nessa nossa vida tão difícil nos últimos anos aqui no Estado. Então, as expectativas também são muitas. Professora Ana? Pois é, eu acho que pegando essa questão, acho que é muito importante que se pense a Fundação Iberê Camargo no circuito, no cenário de arte, no cenário cultural de Porto Alegre, não é? Tanto o prédio, ele é uma referência no nosso espaço urbano, não é? Ele é quase um ícone, não só pela qualidade do projeto, mas por uma presença que ele tem na paisagem, num ponto muito importante da cidade, não é? Mas como instituição, como é que tu percebe, como é que tu vê essa importância, esse significado, não é? Da Fundação Iberê Camargo, nesse circuito de arte do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e como tu pensa essa conexão com outros centros do Brasil, enfim, não é? Essa ideia de uma dinamização do meio artístico e cultural local, mas aberto, não é? Em conexão com o resto do país, com outros centros do país. Pois é, o nosso horizonte, embora seja, em tese, melhor do que aquele que levou, quase, ou em tese, levou a rumores de que a Fundação poderia fechar suas portas no final do ano passado, então há uma abertura, uma retomada dessas atividades. Mas o horizonte segue em alguma medida curto. A Fundação não está em condições de fazer planejamentos a longo prazo, portanto, a coisa tem se dado quase que dia a dia, semana a semana, mês a mês. E essa articulação mais produtiva e mais objetiva com outros espaços e instituições fora daqui é algo que está no projeto, mas ainda não foi, de fato, articulada. Até porque comprometer pessoas e instituições com um projeto que possa se ver frustrado logo adiante é uma coisa muito complicada. E até porque eu acho que o principal é, nesse momento, dar conta de uma série de relações nesse nosso... na nossa parceria imediata. Portanto, instituições de ensino têm sido parceiras. A Unicinos vai desenvolver um projeto conosco daqui a uma semana. A PUC também já está desenvolvendo um outro projeto. Com a SPM vamos lançar um curso no segundo semestre. com o próprio Instituto de Artes. Algumas conversas têm sido entabuladas. Inclusive, te chamei logo nos meus primeiros dias para que conversássemos sobre isso. Além de pessoas físicas e outras instituições, coleções, como a Vera Chaves Barcelos, o Margues, etc. Eu acho que, inclusive, esse é um dado importante. Eu acho que a crise... o lado bom da crise é que ela permite que se transforme, e se repense dinâmicas de trabalho. E a Fundação, talvez, por gozar de uma saúde financeira invejável, inclusive, se pensarmos em outras instituições do país, também fortes e atuantes, a rigor poderia trabalhar de maneira completamente independente. E a crise, por um lado, nos obriga a trabalhar numa lógica mais colaborativa, mais associativa, mas eu não acho que isso deva ser apenas uma estratégia para driblar a crise. Eu acho que é uma lógica do mundo atual, é uma lógica da contemporaneidade. O mundo será melhor se nós trabalharmos em dinâmicas mais colaborativas, mais associativas. Mas a ideia, sim, Ana Albani, é poder estabelecer relações com parceiros aqui na região do próprio Mercosul. Então, o Malba é uma dessas instituições com as quais nós gostaríamos de, em breve, estabelecer relações, na Colômbia também, no Peru, e dentro do Brasil, logicamente, também. Bernardo, só para a gente entender, esse período que a Fundação passou e está saindo, como tu disseste, está recém saindo, recém galgando aí degraus, ele foi exclusivamente por causa da crise econômica do país ou teve algumas coisas pontuais envolvendo a própria Fundação, gestão, enfim, o histórico do que aconteceu? Eu sei que tu não estava envolvido diretamente, mas pelo teu conhecimento, né? Olha, eu não conheço em detalhe essa história, mas a mim parece que sim. Foi essa crise, a grande crise pela qual atravessa o país, e essa crise com o próprio instituições que fizeram a Fundação. Então, não é uma crise, quer dizer, uma crise da Fundação, mas uma crise das outras instituições parceiras, né? Ou seja, é uma crise que, conhecemos, ela afeta pessoas físicas, jurídicas, mas sim, sem dúvida alguma, é resultado do cenário. Uma crise geral e uma crise do setor também, sim. Léo? Bernardo, a gente acompanhando esse novo momento da Sérgio Camargo, percebemos que tem uma coisa de laboratório ali, né? Quer dizer, de a gente tentar achar esses caminhos, achar essas soluções. Mas me parece que nessa vontade de abrir, essa vontade democrática, né? Como você chama, tem um empecilho muito grande que é da ordem da infraestrutura. Que eu imagino que nem seja uma questão a ver tanto com o projeto lá da Fundação Iberê Camargo, mas com uma contrapartida do poder público. Então, por exemplo, aquela via ali, não tem uma passarela adequada, né? Para as pessoas passarem do rio ao prédio da Fundação. Não tem sinaleira, talvez fosse interessante. Quer dizer, existe uma pressão por parte da Fundação Iberê Camargo em relação à prefeitura municipal para que, enfim, dê essa infraestrutura necessária para aquele lugar cumprir a sua vocação mesmo de um ponto turístico, de espaço de lazer, de cultura? Sim, há agora coisa de dois finais de semana atrás, e me foge o nome, o diretor e presidente da EPTC, não sei se é esse o cargo, né? Esteve lá justamente para discutir possibilidades, alternativas, etc. Nós, por conta própria, estamos sinalizando aquela passagem subterrânea que passa pelo estacionamento da Fundação e que permite conectar o rio com o prédio, com a instituição. Enfim, se discutiu, se na leira, eventualmente. Ou seja, se está buscando alternativas, porque aquela parte da cidade, ela é complicada, é uma via de trânsito rápido. Agora, o que me parece mais grave, e isso também vem sendo discutido e não é de hoje, é o acesso por meio de transporte público. A rigor à Fundação... Bom, e aí, nesse processo de retomada e de repaginar e reestruturar e repensar a Fundação, ele muito foi pautado por uma pesquisa pública, que foi feita para entender o que as pessoas esperavam de Porto Alegre. E havia uma certa pecha de elitista, que a Fundação não estaria, de fato, aberta à população e disposta a dialogar com outros segmentos menos ilustrados, ou menos abastados da sociedade. Mas, então, inclusive, isso é um problema para se desmanchar um pouco essa aparência. Que até não sei até que ponto ela era real, mas, sim, acho que há dados que permitem as pessoas pensarem isso. Precisa haver uma parada de ônibus, mais de um ônibus. Quer dizer, os ônibus chegam até lá, agora não se consegue tomar um ônibus que faça a curva e devolva as pessoas à cidade. Então, basicamente, o acesso... Claro, hoje as pessoas usam muito bicicleta e tal, chegam lá até de patins, mas isso é fundamental. E aí o poder público não é com dinheiro, mas é com uma questão de logística e planejamento urbano que poderia atender, né? E eu acho que tu já falaste um pouco, em parte, sobre as escolas, mas dentro desse foco de democratizar mais o espaço, a questão de que públicos, vamos dizer assim, no teu caso como curador, que públicos tu está buscando ou, enfim, tem expectativa de deixar esse lugar mais democrático, saindo das questões da acessibilidade e tal, mas em termos de programação, né? Porque aí tu acaba tendo um papel autoral ali de pensar um projeto, né? Que públicos tu está pensando em trazer ou em resgatar? Porque eu acho que sempre houve a crítica dessa questão elitista, também de um público muito restrito que ia lá ou que tinha condições de chegar ali, enfim, pelo tipo de exposição, por uma série de outras coisas, né? Então, que públicos são esses que tu está, enfim, te voltando ou tentando montar uma programação, né? Pois é, a ideia é que a gente possa, a programação, esse conjunto de projetos, esse bloco inicial de projetos que teve início agora e vai se desdobrar ao longo do ano e ao longo do próximo ano, ele já foi, por mim, pensado de forma a lançar questões e preocupações e articulações com variados segmentos, né? Esse atual, embora seja uma preocupação de todos nós, o mundo ou o eventual fim do mundo ou a nossa relação com a natureza, enfim, ele é um assunto que está em todas as pautas indistintamente, mas é um assunto que se presta a uma exploração mais acadêmica, se nós formos pensar o que a antropologia está pensando, o que as ciências puras, né? Como elas reagem às questões climáticas, etc. e tal. Agora, o próximo, que deve ser inaugurado agora em setembro, ele já justamente trata de discutir a identidade nacional, essa ideia ou essa tentativa de forjar, amalgamar um ideal de cultura brasileira, né? O corpo, a sexualidade, as discussões de raça, a cultura popular, mas acredito que, ao incluir música, ao incluir cinema, que são duas manifestações artísticas, que são de massa, né? Já se está sinalizando uma preocupação que, enfim, que vai além das discussões mais essencialmente acadêmicas, entendendo as artes visuais como ainda, de alguma maneira, confinada ao espaço do museu, ao espaço das galerias, enfim. Mas a minha ideia também é que eu não seja o único autor e propositor de projetos lá, razão pela qual eu venho chamando pessoas de outras áreas para que possam colaborar e sinalizar parcerias, projetos, preocupações, porque todos nós somos limitados. Então, mesmo essa ideia de um único curador, eu me vejo mais como alguém que estabelece uma plataforma de pesquisa, de diálogo e que vá sendo acrescida por outras vozes. Recentemente, para falar disso, houve uma programação de música, a Negajá que esteve lá nessa programação e eu não estava, eu estava justamente viajando. Mas uma das coisas que me pareceu interessante, sintomática, é que é uma voz do morro, digamos assim, que lá estava, mas as pessoas do morro não estavam lá. Então, também há esse risco, né? Ao se querer democratizar, que a coisa seja muito mais uma questão de uma vaidade de um debate vertical e unidirecional e que não incorpora as verdadeiras vozes de quem produz cultura no país. Essa necessidade de se abrir é porque o museu é elitista, o museu Iberê Camargo é elitista, é mais fechado? Ou todos os museus, de uma maneira geral, são mais distantes dessa população, vamos dizer assim, mais de baixa renda? Eu acho que todos são, em alguma medida. É verdade e é uma pena que assim seja, né? Quando se fala que as artes visuais, elas são elitistas, elas estabelecem um diálogo, por vezes, muito mais próximo a um pequeno grupo de críticos e de intelectuais, com a própria academia, do que com a sociedade como um todo. Mas, por outro lado, é uma grande mentira, porque a arte contemporânea é justamente a arte que vai buscar informações na rua, vai buscar informações nos outros campos de conhecimento. Então, as chaves de acesso à arte contemporânea são muito mais amplas, é um leque, um repertório muito mais amplo do que se nós fôssemos pensar o que era a arte moderna propriamente dita. Mas, fato é que assim é percebido. Acho que, talvez, algumas características daquela instituição, a própria arquitetura do Álvaro Sisa, que se a gente for desmembrar, vai entender as razões pelas quais ela é construída daquela maneira, mas ela é um bloco, um bloco sólido e quase que refratário à própria natureza ou ao mundo ao redor. Então, acredito que haja uma carga de intimidação ali, que eu acho que, aos poucos, a gente vai tentando dissolver justamente com essa permeabilidade do dentro e fora e reorganizar o espaço e a maneira como as exposições são construídas dentro do espaço. Pois é, eu acho interessante a gente pensar nessa questão do... Enfim, sempre se lida com essa ideia das artes visuais como sendo ou silenciosas ou elitistas. Enfim, eu acho que é uma questão que a gente deve pensar, não é? E pensar de uma maneira mais incisiva. Primeiro porque a gente sabe que as artes visuais, bom, elas trabalham com temas e questões da contemporaneidade, não é? São temas que instigam, que podem trazer, enfim, discussões, reflexões. Trabalha com uma questão que eu acho que é muito significativa, assim, em termos geracionais, em termos de diferentes segmentos da população, que é a questão da imagem. Eu acho que é uma questão muito forte, que permeia diferentes gerações, questões de gênero, questões de classes sociais. Agora, ao mesmo tempo, quando se pensa em abrir, não é? O acesso, em convidar, porque a questão do público também envolve para quem os eventos são endereçados e o modo como isso é divulgado, como isso é operado. E eu acho que não é só uma questão dessa população que tem, digamos assim, uma condição financeira ou econômica menor de ter acesso ao espaço. Me parece que mesmo os segmentos de classe média, eles são um pouco refratados. Você conversa com muita gente em Porto Alegre que praticamente tem, assim, aspas, orgulho de dizer que nunca entrou em um museu em Porto Alegre. Visita museu quando viaja, não é? Mas, assim, não, não conhece nenhuma instituição em Porto Alegre. É uma coisa que a gente sempre se pergunta, não é? Por quê? Isso, não é? Como que você estabelece esse entendimento de que a arte, a cultura produzida aqui, ela está nos mesmos patamares de qualidade do que é produzido em outros centros, não é? Não fica a dever. Então, essa é uma questão, não é? De quais são as estratégias que a gente pode pensar para ampliar e abrir, não é? Em todos os segmentos. Esse é um ponto, não é? As estratégias. O outro é algo que eu acho que é muito importante, pelo menos era, eu acho, bastante importante dentro da Fundação Iberê Camargo, que era o projeto educativo, não é? E o modo também como se trabalha em formação de público, não é? Lidando com as crianças, os estudantes, os jovens, não é? Porque isso traz exatamente uma ideia de formação. Você vai construindo esse público, construindo a ideia de que frequentar uma instituição com exposições, com eventos, é algo que mobiliza, não é? Que pode ser prazeroso e que pode te trazer questões para entender a vida, não é? Um modo de ver o mundo, que eu acho que essa é a grande questão da arte, não é? Não sei se eu toquei, mas são as estratégias e também juntando uma questão com como você vê, não é? Essa relação do trabalho de curadoria artística com o trabalho da curadoria educativa. Sim, ótima questão e elas estão relacionadas, não é? Bom, por um lado, além do projeto expositivo, a maneira como nós estamos enxergando no momento a programação, é uma programação um guarda-chuva, não é? É uma exposição que se estabelece e ocupa aquele espaço fisicamente, ou por vezes até imaterialmente, no caso de performances e músicas, que são ações efêmeras, e uma série de programas públicos que se desdobram a partir dali. E esses programas públicos, eu entendo como programas educativos. Então, são seminários, rodadas de conversa, cinema, etc. E esses programas públicos, um exemplo é esse seminário que acompanha a exposição Depois do Fim, que se chama A Forma das Coisas por Vir, ele vem contando com pessoas das mais variadas áreas. Então, nós teremos no próximo sábado um psicanalista, Edson Souza falando de utopia, Já tivemos uma cientista falando sobre colonização de Marte, um arquiteto falando sobre Porto Alegre. Ou seja, esses públicos, quer dizer, esses eventos vão aglutinando públicos que, de alguma maneira, se conectam com assuntos mais amplos que estão sendo discutidos pelo projeto. Em relação à arte do Rio Grande do Sul, que tu falavas, afinal de contas, o que se produz aqui é de tão boa qualidade, ou pode ser visto como de tão boa qualidade quanto o que se produz fora. Olha, essa exposição atual eu acho que é um bom exemplo disso, porque eu venho dizendo que ela é uma exposição que foi feita, um projeto que foi feito em caráter emergencial e respondendo ao senso de urgência dos dias de hoje. Essa exposição Depois do Fim é uma exposição que, a rigor, é realizada com obras de coleções públicas e privadas daqui, do Margues, da Fundação Verachazes Barcelos, de alguns colecionadores privados, alguns artistas que residem aqui, outros artistas que não mais residem aqui, mas o grosso dessa exposição é de obras produzidas aqui no Rio Grande do Sul. E me parece que o resultado final da exposição não... Enfim, é o mesmo que se ela estivesse tratando de obras e de artistas que vêm de fora. O educativo, nós estamos num momento de transição, toda a Fundação, tudo é muito experimental, isso que o Léo falava faz sentido, é um grande laboratório, nós estamos testando limites. O educativo vinha sendo desenvolvido por uma curadora específica, que acabou tendo de sair por questões pessoais, tinha, enfim, coisas a fazer na vida acadêmica, e nós estamos por trazer um novo nome, eu ainda não estou autorizado a falar publicamente, mas que está repensando essas questões do educativo, que vão além da própria escola chegar através de ônibus, crianças, jovens, etc. É justamente uma pessoa que vai pensar esses programas públicos além das visitas de escola que vêm acontecendo durante a semana com o agendamento. Vamos continuar a falar sobre arte, sobre a Fundação Iberê Camargo, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. O Frente a Frente de hoje continua conversando com o curador, residente, diretor artístico da Fundação Iberê Camargo, Bernardo José de Souza. E com os entrevistadores, convidados de hoje, Ana Albani Carvalho, Léo Felipe e Luciano Alfonso. Professor Ana? Não é o Léo agora, né? O que está na Cê? O Léo. O que está pedindo preferência é o Léo. Bernardo, gostaria de conversar com você sobre a sua pesquisa curatorial. Já há alguns anos você vem se dedicando a pesquisar o futuro e através da ficção científica, né? O futuro, ele já chegou? Ele já passou o futuro? Pois é. Essa pesquisa começou há um tempo atrás e ela acaba levando à ficção científica, mas o ponto de partida dela é investigar a nossa relação com as distintas temporalidades, passado, presente e futuro. E a contemporaneidade, acho que ela tem uma característica muito particular. Esse momento em que nós vivemos, né? Ele, por um lado, nos obriga a revisar o passado, revisar politicamente esse passado e a tentar projetar alguma espécie de futuro. E o presente, propriamente dito, no calor da batalha, ele se mostra amorfo, né? Sem uma cara particular, né? O que é bem diferente da modernidade, quando nós, a rigor, dávamos o passado como passado, como história contada e projetávamos um futuro, né? A construção de um futuro em alguma medida utópica, mas nós tínhamos uma clareza programática, né? Em relação ao que deveríamos fazer para atingir esse futuro. E tudo isso desapareceu. Então, uma das coisas que me impressionam e que me levam justamente a pensar a ficção científica como uma plataforma política para discutir o presente, discutir o passado, discutir o futuro, é, bom, primeiro, porque a ficção científica, ela faz com que a gente reflita sobre as questões de hoje. Mais do que projetar futuro, e nisso o Jameson, o Frederick Jameson, ele fala muito bem, né? Quando discute esse assunto, ele diz que ao homem é impossível conceber algo que ele não conheça. Então, a ficção científica acaba sendo um patchwork, uma colcha de retalhos de experiências passadas, de experiências presentes. Mas, ao falar de futuro, nós estamos tensionando questões políticas nessa colagem produzida, né? E o que me impressiona nisso tudo é que parece, a mim parece que a humanidade hoje é mais plausível conceber a ideia de fim dos tempos, lidar com a ideia de um eventual fim da espécie humana, do que de transformação do mundo. O que muito me preocupa, me entristece e me deixa perplexo, em grande medida. Então, os programas que estão sendo pensados nesse primeiro bloco de projetos da Fundação, eles justamente estão pautados por um resgate da nossa capacidade de fantasiar, da nossa capacidade de pensar utopicamente, e por conta disso de projetar futuro. Acho que o que mais falta ao homem hoje é justamente devolver essa energia vital que nos permita transformar o mundo. Mas, então, se o futuro já passou, sim, os futuros da modernidade passaram, todos eles, né? A perspectiva de transformação do mundo a partir do que seria a utopia comunista passou, né? Embora eu acho que mais do que nunca a gente deva ler Marques e repensar o que foi esse fracasso e por que se deu esse fracasso. Mas toda uma ideia de progresso e de avanço ininterrupto, tudo isso também caiu por terra. Eu acho que o homem não deve mais pensar dessa maneira, nem pode mais pensar, que nós estamos gradativamente rumando ao desenvolvimento e ao progresso. Não, a gente sabe que são idas e vindas. Quando pensamos que alcançamos alguma coisa, tudo se destrói e é uma desconstrução absoluta, razão pela qual o Brasil, que nós pensávamos sólido ao longo de quase uma década e meia, se desfaz diante de todos nós, né? Ou seja, são idas e vindas. Agora é preciso articular alguma espécie de futuro, né? Luciano? Eu queria retomar a questão que tu falaste agora há pouco do teu trabalho e da própria fundação que está testando nesse primeiro momento, aí nesses seis meses, mais ou menos, que tu está lá, né? Testando limites, né? E eu acho que os limites na fundação também passam por as questões econômicas, né? Do enfrentamento da questão das leis de incentivo, da falta de captação, de patrocínio. Então, eu queria que tu falasse um pouco como que isso, dentro do que tu prevê, ou do que tu está elaborando de programação, afeta, ou como é que é a tua relação com a fundação, que espaço tu tem, em termos econômicos, para avançar nessas propostas, né? Eu não sei também, uma outra curiosidade, se tu tem um período definido de gestão, ou se isso avança, enfim, conforme tu for apresentando o trabalho. Bom, diante desse futuro nebuloso, o que foi conversado, quando eu voltei a Porto Alegre, é de que nós pensaríamos um programa de um ano, podendo ser renovado à medida em que as coisas fossem se desenvolvendo e esse horizonte ficasse um pouco mais claro. O que eu tenho feito, que compete a mim, é buscar essas parcerias que possam viabilizar a execução de alguns projetos, as parcerias institucionais com instituições de ensino, mas com instituições privadas, outras instituições culturais, inclusive pessoas físicas, que vêm trabalhando graciosamente em nome do projeto. E isso é uma coisa interessante. A quantidade de pessoas e de instituições dispostas a colaborar sem nenhuma remuneração, isso é fantástico nos dias de hoje, de tanta selvageria, né? Mas, bom, então, aquela fundação, ela exige, por baixo, muito dinheiro para operar. A conta de luz naquela fundação, ao longo de um ano, chega perto de um milhão, sem falar em segurança, manutenção, etc. Então, embora nós tenhamos tido sucesso em diversas captações, empresas que estão, Banco Pactual, CPFL, entre outros, esse dinheiro não chega. Então, as coisas estão se dando aos poucos, né? A gente está conseguindo levar adiante. Mas, também foi um ano que o Repensar a Instituição, ele começou já com um ano correndo. E a gente sabe que captação se dá nos meses que antecedem o término do ano, né? Então, a nossa ideia para agora é começar a captação em outubro, novembro. E nós pensamos, esperamos que tenhamos sucesso para poder continuar esse projeto. Acho que eu vou pegar esse gancho, não é? Mas, talvez, pensar de uma maneira um pouco mais filosófica, mais prática também, né? Essa dimensão política da arte que tu mencionaste, não é? Falaste nas parcerias, eu me lembro da tua atuação, não é? Na área de vídeo e fotografia, não é? Ou seja, tu tem uma experiência de atuação no setor público, tá? E, enfim, falaste do quanto custa, não é? Gerenciar uma instituição como a Fundação Iberê Camargo, qualquer museu, não é? Qualquer instituição que trabalhe com arte, com cultura, Às vezes, as pessoas visitam exposições, parece que as obras brotam, não é? Assim, graciosamente no espaço, não é? Para que uma exposição seja montada, a gente sabe, precisa do trabalho, trabalho da formação profissional, não é? De muita gente, não é? O curador, os artistas, os montadores, o designer, enfim, não é? Uma equipe. Isso exige continuidade, porque na área de cultura, você precisa de processos que envolvem longo prazo, duração, não é? E como é que tu vê, não é? Eu gostaria que tu, a partir dessa tua experiência, que tu nos falasse um pouquinho mais, como é que tu vê, nesse momento, nessa situação, nessa conjuntura, essas relações entre o público e o privado, não é? Principalmente na área de arte no Brasil. Ou seja, nós temos algumas possibilidades de atuação numa instituição, enfim, privada, não é? E temos algumas possibilidades e demandas numa instituição pública, não é? Museológica, uma instituição de arte. Ao mesmo tempo, o público e o privado, me parece, no campo da cultura, ele é fundamental, não é? Pensando cultura como uma condição de acesso à cidadania e não como algo a ser reduzido à mera mercadoria, não é? Que você pode, se você tiver condições, você pode comprar, não é? Como tu vê, como tu percebe, nesse momento, não é? Estando à frente de uma instituição com a força, o significado, não é? Inclusive do nome do Iberê Camargo, o papel do Estado na cultura, não é? E, junto com essa questão do público privado. Pois é. Bom, um dado interessante é que essa fundação, ela vem operando em alguns momentos quase como um espaço de arte independente. O que impede dela operar plenamente, se é que os espaços de arte independente chegam a ser plenos em algum momento, talvez plenos de ideias, não é? Mas o que diz respeito à sua viabilidade é sempre um dia após o outro. Mas o que impede é justamente toda uma estrutura de base que precisa ser mantida e essa estrutura é altamente dispendiosa. Mas a dinâmica de trabalho vem sendo uma dinâmica muito colaborativa, associativa, como eu já disse. O Estado. Bom, se nós pensarmos em Prefeitura e Estado do Rio Grande do Sul, enfim, não há muito que se possa esperar. A gente sabe que a situação em ambas esferas são as piores possíveis, não é? Então, o que nos faz buscar parceiros privados para tentar viabilizar uma programação cultural que, para além de se dar em uma esfera privada, ela é pública. O objetivo dessa programação, ele é público. E acho que, diante dos fatos, diante da realidade do Estado brasileiro como um todo, eu acho que a iniciativa privada deve, sim, buscar se comprometer e viabilizar aquilo que o Estado não está sendo capaz de viabilizar. Agora, cabe também a essa instituição, por outro lado, buscar uma dinâmica de trabalho que envolva e incorpore a sociedade como um todo. Então, essa relação com os programas educativos que você mencionava, ela é ainda mais importante, porque se o Estado não está atendendo, não está oferecendo uma série de projetos e de programas culturais e artísticos à população, se nós estamos em condições de fazer isso, temos de ocupar, em alguma medida, o papel do Estado. A gente está num momento que tudo se dissolveu, é complicado entender como os peões vão se mexer nesse tabuleiro daqui para frente. Razão pela qual chegamos a esse ponto, que uma sólida instituição como a Iberê Camargo está se comportando como se fosse uma instituição, um espaço independente, contando com pessoas que pagam a sua passagem aérea para vir aqui apresentar uma performance. É o caso do Bruno Mendonça, que está participando de um programa esse final de semana. Será o caso da Fernanda Brenner, que vem participar de um programa discursivo Roda Lá Adiante. Enfim, a gente está vivendo um momento que a contribuição do público, que é sugerida de 15 reais e as pessoas têm colaborado, é o momento de rever paradigmas e papéis, embora o Estado jamais possa se esquecer do seu papel. E a nós, cidadãos, cabe cobrar que o Estado não se esqueça do seu papel. E é curioso porque, para grande parte do público não especializado, a Fundação é uma instituição do Estado. As pessoas não entendem muito. Eu já ouvi muito desses comentários. Ah, o Estado, não, calma, é uma instituição privada. Claro que funciona a base de lei de incentivo e recursos do Estado. Bernardo, em relação ao acervo, ao acervo do Iberê Camargo, a gente sempre, no programa da Fundação Iberê Camargo, havia essas exposições dedicadas à obra dele. Muitas delas acabavam se repetindo um pouco. E agora tem a No Drama, que está uma exposição, acho que aborda o acervo de uma forma bem original. E qual é o projeto em relação a isso? Bom, em primeiro lugar, eu não sou um grande conhecedor da obra do Iberê Camargo. Venho conhecendo gradativamente, à medida que os dias passam, melhor e melhor. E mais me apaixono pelo Iberê. A ideia, a razão de existir daquela instituição é o Iberê Camargo, é aquele acervo que lá está. Como quem via a distância nos últimos anos, mas experimentou a Fundação ao longo dos seus primeiros anos de vida, me parece que a ênfase em exposições monográficas, em exposições que investigassem a produção artística do Iberê, acabava redundando numa overexposição da obra do artista, sem grande criatividade nessa abordagem. A minha ideia e o meu projeto, para além de exposições monográficas que dêem conta da obra do Iberê, é tentar relacioná-lo a outros artistas, contemporâneos seus ou não. A exposição atualmente em cartaz, depois do fim, conta com três obras do Iberê que articulam a exposição como um todo. Ela não está ali como detalhe, como um favor prestado à obra do Iberê. E ele está convivendo com gente de duas gerações após a sua. Isso me parece fundamental. E a outra ideia também é pensar que, para além das questões plásticas da obra do Iberê Camargo, do seu momento histórico, um momento histórico da sua arte, a vida do Iberê e a obra do Iberê suscitam uma série de debates. Ele era um homem obcecado, recorrências ao longo de toda a sua obra, um homem consumido pela vida psicológica, pela vida interior. Existem diversos aspectos que estão para muito além das formalidades, que dão para a manga para que se explore o homem e a obra do Iberê em muitos outros campos e em muitos outros sentidos. Então, dentre os meus projetos, que não seriam monográficos, não versariam apenas sobre o Iberê, tem alguns já no papel e em breve vão estar circulando por aí, que justamente exploram uma dinâmica entre vida e obra que merece ser investigada, plasticamente, discursivamente, poeticamente. Existe algum museu no Brasil ou no mundo que serviria de benchmarking que você gostaria de deixar o Iberê Camargo se inspirar e deixar no mesmo patamar? Pois, olha, eu diria que não. Existem vários museus que eu gosto, várias instituições que eu gosto, mas eu acho que as instituições têm de responder a contextos muito específicos. Eu acho que quando a gente adota modelos que existem fora da nossa realidade, esses modelos ou perpetuam dinâmicas de relacionamento com a arte, que, em geral, vêm reproduzir lógicas um tanto quanto perversas, até do ponto de vista político. A gente sabe que as grandes instituições de arte do mundo, e se a gente for pensar o MoMA e se a gente for pensar o próprio Louvre, museus são tentativas de articular um discurso histórico coerente, mas um discurso histórico que reproduza a visão de quem está escrevendo aquele discurso. Então, o MoMA resolve se debruçar sobre a arte africana. É mais uma vez, quer dizer, a hegemonia do pensamento ocidental pensando a periferia. Mas não apenas pelo discurso. Eu acho que as instituições têm de ser saudáveis dentro dos seus contextos. Eu gostaria que essa fosse uma instituição que pudesse, inclusive, repropor, propor novas lógicas de trabalho e não reproduzir as que já existem. Até porque esse não se esbarra. Bom, a própria questão do prédio é a coisa mais fantástica do mundo que a gente tem o Álvaro Cisa na cidade. É um dos mais belos prédios da produção do arquiteto e do mundo, eu até diria. Agora, é um prédio que não é sustentável. Então, talvez em outro país, com maiores recursos, esse tipo de crise não houvesse. Você já tem dados em relação a esse período? Quantos meses você já está desde março, é isso? Desde março. Já existe alguma avaliação de vocês em relação às propostas executadas e de retorno? Tipo, o que foi melhor de retorno de público? Ou o que foi mais bem aceito, mais bem visto, comentado, pelos equipamentos que a Fundação tem? É complicado isso. E a gente tem a nossa escuta, um pouco a escuta de quem está ali trabalhando no final de semana. Porque isso não é só daqui, é do Brasil. Não há muita crítica. É uma certa crítica velada, mas a gente não ouve de volta exatamente o que está sendo dito. Porque a gente sabe que tem havido muito fluxo de pessoas. Por um lado, se a música tem ajudado a atrair pessoas que ficam ali à volta, socializando, convivendo, vendo o pôr do sol, etc. A gente contabiliza o número de pessoas que entram na instituição. E esse número que tem sido por dia, 800, 900, 1000, 1200, isso nos surpreende muito. Então, acho que acertamos por aí. Por outro lado, os seminários têm sido casa lotada, rigor sempre. Quando temos menos público é 40, a média tem sido 70, 80 e, por vezes, pessoas esperando do lado de fora. Cinema, que é uma coisa complicada, porque todo mundo vê, baixa filme, pirata, vê em casa ou vai, enfim, ao circuito comercial. Nós temos tido, em uma sala, para 100 pessoas, 20 pessoas, em uma sessão, 25 na outra. Ou seja, os números são muito bons. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, sinaliza que está se acertando em alguma coisa. Mas a diversidade é o que vai dar a cara desse novo momento, se nós teremos condições de, de fato, operar dentro de uma diversidade. Bernardo, e projetos, próximos projetos da Fundação Iberê, fica ainda quanto tempo essa exposição, depois do fim? E qual a próxima mostra que a gente vai poder acompanhar lá? Ela deve ficar, ela deveria ser encerrada final de agosto, não lembro a data exata. Estamos ainda vendo, discutindo, é possível que ela fique por mais algumas semanas. Mas a ideia é que, mais tarde, fim de setembro, seja inaugurada uma nova exposição. Essa exposição parte da música Baby, do Caetano Veloso, para investigar noções de tropicalidade, de identidade brasileira, investigando o Rio de Janeiro como emblema dessa noção de brasilidade, de tropicalidade, o avesso desse cartão postal, que, de alguma maneira, amalgama a nossa ideia de nação e de brasileiros, e vai justamente explorar essas outras questões que dialogam muito mais proximamente com a cultura popular. Então, entra aí o funk, entra aí o rap, entra aí o corpo, entra aí o gênero, o sexo, enfim, uma série de questões que estão, de alguma maneira, enfim, implicadas nessa ideia de Brasil, de Rio de Janeiro e de tropicalidade. E, mais adiante, uma outra exposição que parte da literatura para investigar de maneira quase lúdica, quase como num jogo, a ideia de narrativas e do mundo dos sonhos, que provisoriamente, ou deve-se chamar, Unânime Noite, que parte de um texto do Borges, onde ele fala na Unânime Noite, mas vai se inspirar no jogo surrealista, Um Cadáver Esquisito, e vai se inspirar, por outro lado, também, no jogo da Amarelinha, do Julio Cortácer, para estabelecer uma narrativa que é conduzida por diversos artistas a muitas mãos. É o que está no projeto. Espero que, em seguida, isso se concretize da melhor maneira possível. Professora. Bom, eu acho que essa ideia de poder, assim, cruzar os campos da arte, da arte, enfim, tida como arte erudita, ou, enfim, as artes visuais, as artes plásticas, a música, o cinema, a literatura, a cultura popular, por que não trazer gente da economia, ou do campo das ciências exatas, essas trocas, elas alimentam, não é? E fazem esses cruzamentos de público. Eu acho que isso, realmente, é uma possibilidade muito rica, não é? De mostrar essa potência da cultura na contemporaneidade. Eu acho que, aproveitando que esse é um programa que passa, não é, na televisão, que pega, não é, enfim, pessoas que também não são só do circuito de arte, talvez tu pudesse nos colocar como que tu vê, hoje, esse trabalho de curadoria, não é? Não só, claro, o que tu estás objetivamente fazendo ali na Fundação Iberê Camargo, não é? Mas como tu vê esse trabalho de curadoria no campo da cultura, no campo das artes, até como alguém que tem uma condição autoral, mas que pode traçar essas rupturas de fronteiras, não é? Entre os campos, não é? Como é que tu vê esse papel, não é? As instituições, os agentes, mas o trabalho de curadoria. Pois é, eu não sou uma pessoa que tenha formação em arte, não é? Eu fui fazendo desvios na minha vida, comecei a me interessar em cinema, passei a me interessar pela fotografia, da fotografia à moda, da moda de volta ao cinema, de volta à fotografia, artes visuais. Em algum momento eu me entendi como curador, e embora recentemente haja algumas escolas de curadoria, elas são muito novas, curadores, eles eram, por natureza, diletantes, autodidatas, eles vinham do teatro, eles vinham de outros campos, não é? Então, a curadoria me parece que é um grande exercício associativo. Por um lado, ele tem essa carga de construir sentido, não é? E de desconstruir sentido, de construir discurso e desconstruir discurso. E eu vejo o papel do curador como alguém que vai lançar a mão de um discurso que pode prescindir, inclusive, da palavra, pode se apoiar em imagem, mas também na palavra, para tentar rearticular questões que não são tão expressas e não estão tão claras. Isso falando muito especificamente da curadoria em arte contemporânea. Acho que a curadoria que vessa e que se debruça sobre a história da arte, ela tem outras questões. E daí, inclusive, a necessidade de revisar politicamente o passado e promover novas associações. Mas me parece que é isso. Enquanto a história trata de construir categorias epistemológicas, inclusive, que nos permitam dar conta do que se processou, a curadoria em arte contemporânea, eu acho que são fendas, são desdobramentos. É justamente permitir que essas associações e o embate, não apenas intelectual, mas físico, e diria até fenomenológico, entre homem, obra, espaço expositivo, esses tensionamentos permitem que se produza novo sentido, novo conhecimento. Aliás, esse eu acho que é o papel da arte. Nós estamos terminando, minutinhos e sinais. Convite, então, para quem está nos assistindo, o que você, como curador, como diretor artístico, espera, então, da comunidade de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul como um todo? Olha, eu espero que as pessoas continuem vindo, né, há centenas, há milhares, e que justamente a partir desse convívio mais próximo, a Fundação possa entender as suas muitas vocações e possa, de fato, apresentar projetos de qualidade para os mais variados interesses. Mas acho que é fundamental a presença das pessoas lá, que a crítica seja exercida ao projeto, crítica construtiva, né, e destrutiva ela pode haver, mas, enfim, que as pessoas vivam esse momento que ele é importante e participem dele. Dois dias da semana são... Sábado e domingo abertos ao público e durante a semana, das duas às sete da noite, e durante a semana mediante agendamento para escolas e, enfim, instituições. Muito bom. Ficamos por aqui. O Frente a Frente de hoje está terminando, agradecendo a presença de Bernardo José de Souza, curador, residente e diretor artístico da Fundação Iberê Camargo, e também dos nossos colegas, entrevistadores convidados, Ana Albani Carvalho, Léo Felipe e Luciano Alfonso. O Frente a Frente volta na semana que vem. Até lá. Música 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 Música